A violência russifunda se ocorre na parte de Sira não se envolver e reforçar, mas se ocorre na população civil de Sira. A violência russifunda se ocorre na violação de Sira. No leste, no ano passado, a violência russifunda se ocorre na vítima. O acontecimento de Sira, quando a consulta popular foi provada para a violação dos direitos humanos no passado. E a Igreja Ave Maria Suai, conhecido o Setembro Negro. História na Kukum e a Loura Nen, fulham setembro, de na reunida Atosia, Cianulu, Recensia. História na Kukum, deve ser fato, mas ato de violação na destruição russa militar na Milícia Pro Autonomia Sira. E a Loura Nen, Milícia Laksau, a Loura Nen, com a Autoridade e Segurança Indonesia, que o ataque à sua população Sira deve deslocar a Igreja Ave Maria Suai. Tukto lo Lokrae, a salta igreja. Nébê amy ho fetos sirmane sira dadersa, de ses da dersane, ha lai hotu ba a ilara, hila amy fetos sere me sama ke igreja. Ami se inte kila tamirona, maine razada, amy hendit kata kilat, nikona, ou la kona. Ami hendit ona. Tawhare. Hau ne fetona ingruan, rãm hutona be deja hau haneu sira maka, a kontese ona. Misla. Espranza ho, lola ni' alimma, maté ona. A CIDADE NO BRASIL O relatório relata ao redor que isso ataca nãe, o resultado que mais ou menos o que as outras pessoas incluem as outras pessoas. Hoje, a igreja, não vai ficar em grandeza. A gente não está em grandeza. O que está acontecendo é muito mais. Quando estávamos como o leite, nós já vamos dirigir na igreja. Quando estávamos lá, nos constitutionalistas. Quando estávamos lá, nós já fomos no saco de escola. Em escolarizamos ela, nós estávamos com a escola. Então, a igreja da igreja da igreja da igreja da igreja da igreja Quando nós morríamos nos homens, o que nós morríamos para nós. Nós morríamos no exame. Quando nós morríamos em lá, nós morríamos quando o vírguer. Nós morríamos nos homenagens. Nós morríamos in great world, nós morríamos em. Nós morríamos em que eu morríamos em grande vida, nós morríamos. Osmães foram convosados por uma bota de um março, e que nós já fizemos uma bota de um março. A gente costou muito mais a bota de um março. E eu oi, oi, oi. 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 Oi, oi. Oi, oi. Agora, nos relatamos, que foi um ataque à igreja militar no milícia, o que foi feito no laberinto. E então eles ficaram com eles. Quando eles ficaram lá, eles ficaram sabendo e ficaram muito bem. Eles ficaram com essas mãos e tudo isso seria. rou-mei, vive, muito bem. Como as mãos viram, conhecem bem. Coração da lei, que está lá. Está aqui na área e na área. E estamos falando com o ministro da República. Então, nós começamos a fazer isso. Basira. Durante a final invasão à Indonésia, Fetobarac tem que selou o Sirene e Sinlolon. Fetobarac tem que sofrer também razão de violação sexual, muda obrigatória na violação de Sirene e Sinlolon. Fetobarac tem que sofrer também uma vítima de Sirene e a consequência de Fetobarac ser uma vítima do lado de Sirene e se sofrer também de Sirene. Fetobarac tem que sofrer também de Sirene e Sinlolon. Fetobarac tem que sofrer também de Sirene e Sinlolon. Fetobarac tem que sofrer também de Sirene e Sinlolon. Sirene e Sinlolon.